Inscritos do canal Pedal Forte Conquista Estou em Vitória da Conquista já na minha cidade, na minha terra Eu saí 19h15 ontem de BH E chegamos aqui em Vitória da Conquista por volta de 11h45 da manhã Graças a Deus fizemos uma boa viagem Eu não gostaria que a viagem tomasse esse enredo Eu gostaria muito de ter concluído o percurso Nós quando somos cicloturistas nós gostamos de concluir o pedal Mas como eu tinha deixado através de um vídeo parecer porque eu não concluí a viagem Eu acho que eu acho isso certo Muitas pessoas, graças a Deus, tenho recebido o carinho de muitos inscritos Muitas pessoas apoiando a minha decisão É óbvio também que teve aquelas pessoas insensíveis Aquelas pessoas arrogantes Pessoas que não entenderam porque eu abortei a viagem Achando que eu fracassei Que eu não tinha condições Que eu não tinha possibilidade de chegar até o Uruguai Cada um pensa da maneira que quer pensar Esse é um direito de cada um Nós temos um país democrático onde as pessoas têm um livre pensamento De pensarem, de falarem o que bem quiserem O importante é que eu estou com a minha consciência limpa Com a minha consciência totalmente voltada para os meus afazeres Quando eu saí aqui de Vida da Conquista Eu sabia que eu tinha a possibilidade de chegar E também tinha a possibilidade de não chegar Infelizmente Não conseguimos Completar o percurso Por conta da morte Desse amigo, desse irmão que eu perdi Estou muito triste ainda Estou muito abalado E graças a Deus eu fiz a escolha certa Não estou arrependido Porque se Deus quiser lá na frente O Senhor vai proporcionar Que eu faça novas viagens Novos projetos E até o projeto Uruguai De antemão Ele está só arquivado por alguns dias ou meses Mas nós vamos concluir ele se Deus quiser Imprevistas acontecem Também quero agradecer muito ao Senhor, meu Deus Agradecer aos inscritos As pessoas que me ajudaram No decorrer da minha viagem Graças a Deus nós saímos aqui no dia 12 de setembro Com a bicicleta carregada Uma Monark convencional sem marcha Como eu já frisei Torno frisar Pesando 160 quilos Distribuídos 104 quilos 20 da bicicleta E 40 da bagagem E mesmo todo esse peso Com relevo muito alto Que é Minas Gerais Nós conseguimos chegar Na cidade de Betim Então Nós fizemos 1080 km Eu estou colocando 1080 km Porque se eu não me engano Dá 980 Parece Até Betim Só que eu tive Eu tive que voltar Para BH E foram mais 50, 60 km Rodando dentro de BH Porque eu me perdi E eu tive que sair Atravessando Praticamente Não toda Mas eu Atravessei Pedalando ali De Betim Até BH Por dentro De BH Então foi um longo Pergústio Até chegar na rodoviária Então juntando tudo Deu 1080 km Então Você pode perguntar Na encarce Você está satisfeito Eu vou dizer De maneira alguma Eu estaria satisfeito Se eu estivesse na estrada Prosseguindo A realização Do projeto Da viagem Mas infelizmente Como eu falei A vida nos proporciona Surpresas E nós sabemos Que a nossa vida Ela está Entrelada com a morte A qualquer momento Qualquer um de nós Podemos partir Isso aí é uma coisa Que nós todos Temos certeza É a única certeza Que temos E quando você perde Uma pessoa De uma maneira Como eu perdi É difícil É duro Para assimilar É complicado Para até descrever Tamanha Tristeza Abatimento Infelizmente Tem uns idiotas Insensíveis Me desculpa a palavra Que não sabem O que você vive Não sabem O que você está passando E começam A repudiar Em cima Da sua tragédia Essas pessoas Elas são dignas Elas são Dignas de pena Essas pessoas Infelizmente São pessoas Totalmente Insensíveis São pessoas Que parecem Que não são humanas São pessoas Que acham Que são de ferro Que são pessoas Blindadas Que são Pessoas que não vão Passar por nenhum Perrengue Por nenhuma tristeza Por nenhum abatimento Eu Simplesmente Sou humano Eu não sou feito De ferro Eu sou humano E graças a Deus Que eu sou sensível Que eu sou Graças a Deus Voltado Para aquelas pessoas Que me amam E voltado Para aquelas pessoas Que eu amo Então acima De qualquer projeto Acima de qualquer viagem Está o ser humano O ser humano Sempre vai estar Em primeiro lugar Como eu frisei Anteriormente Nenhuma das minhas falas Viagens Elas Estão aí Para serem realizadas Não depende Independente do momento A gente vai fazer Uma logística Novamente Foi bom Serviu como experiência Porque agora Eu vou saber Pesar os prós E os contras Eu vou saber O que eu tenho que fazer Na bike Para melhorar O meu desempenho Para melhorar As quilometragens Enfim Foi um aprendizado Eu também quero Nesse vídeo Que eu estou fazendo Aqui nesse momento Eu quero agradecer Muito Muito mesmo Ao povo mineiro Poxa que Eu fiquei encantado Estou encantado mesmo Com a gentileza A gentileza A solicitude O amparo O carinho Do povo mineiro Que eu fui Muito bem acolhido Muito bem tratado Quero agradecer A todas as pessoas Que eu conheci Ao longo da estrada Meu amigo Marzinho Que eu conheci Lá em Padre Paraíso Um salve Um abraço Para você Marzinho Você é um cara Gente boa Pó Gratidão sempre A você E por tudo Conheci o Renato Também lá De Itaubim Renato Uma pessoa Maravilhosa Um ser humano Lindo Pó Esse cara Me ajudou Para caramba Sem palavras Sem palavras Muita gratidão Você Renato O Ezequiel Também aí De Itaubim Ezequiel Da GS GS Bike Service Pô Esse cara Me tratou Super bem Fez a manutenção Da minha bike Não cobrou Um centavo Me ajudou Para caramba O pai dele Super gentil Me armou água Lá na GS Fernandes Móveis Poxa Lá em Itaubim Esse pessoal 10 10 Um grande abraço Para todos Todos os ciclistas De Itaubim Abraço forte Viu do Pedal Forte Conquista Também o Gilson Lemos Pô Esse cara Também é 10 Gilson Lemos Esse Gilson Lemos Foi um cara Que me ajudou Bastante Com palavras Incentivo O cara Me incentivador Do projeto Também Me ajudou Com o Pix O Pix Dele caiu Numa hora Que eu estava Mais necessitado E na hora Que eu vi O Pix Dele Gilson Lemos Rapaz Eu chorei Para caramba De tanta Gratidão A Deus Por Deus Ter usado Você Como canal De bênção Para estar Abençoando O meu projeto Gilson Lemos Cara Ó Grande Forte abraço Para você Meu irmão Tamo juntos Por você 10 10 Teve várias Pessoas Teve o pessoal Lá da O pessoal Governador Valadares Na saída de Valadares Os amigos Lá da Terra Planagem Que me cederam Um local Para me acampar Que me deram Marmitex No almoço Me deram Marmitex Me deram Marmitex A noite Por uma gratidão Imensa Para vocês Também Para o nosso amigo Lá no posto Esqueci o nome dele Cara Gente fina Me deixou Tomar um banho Quente Naquela hora Que eu estava Bem necessitado Tomar um banho Quente Eu quero agradecer Um grande abraço Para você Forte abraço O Fabiano Também Que fez a manutenção Para mim Lá de Valadares Na minha bike Abraço Paz e graça Para você Meu querido Enfim Agradecer a todos Todos que me apoiaram Todos que deixaram Seu comentário De incentivo Se for lembrar O nome todo Que eu passava A noite toda O dia todo falando Mas você Você que me ajudou Você que Que esteve Comigo Você que torceu Para que eu Concluísse O projeto Muito obrigado Que Deus abençoe Sua vida Sua família E eu quero dizer Para vocês Que nós estamos Parados Temporariamente Com o projeto Mas nós vamos Ativá-lo novamente E se Deus Vamos chegar lá No Uruguai De bike E vai ser Todo catalogado Em vídeos No estravo Eu vou comprar Agora o Carmin Para estar Gravando a minha Atividade Tudo isso Eu vou ver Se eu compro Anglopor Para trazer Vídeos melhores Para vocês Enfim Nós vamos trazer Se Deus quiser Vídeos E vamos fazer Se Deus quiser Essa viagem Ela está parada Temporariamente Por força maior Como vocês sabem Então que Deus Abençoe a todos Continuem nos seguindo Continuem nos incentivando Continuem dando Força no canal Que nós estamos juntos Valeu galera Forte abraço Para todos vocês Pedal forte conquista É o que liga E nós vamos estar juntos Se Deus quiser Numa próxima Odisseia pedalante Valeu Forte abraço Deus com nós todos Juntos somos fortes Pedal forte conquista Sempre Valeu